Bersos criativos, não há por que não chamar as favelas e periferias assim. Afinal, é nesses espaços que a criatividade impulsa, seja na música, na arte, na gastronomia ou na comunicação. A falta de oportunidade nos empregos formais, aliada a essa grande capacidade criativa, faz esses espaços ambientes onde o empreendedorismo ganha força. Uma pesquisa da Digital Favela, encomendada pela Data Favela, mostra que 41% dos moradores das favelas brasileiras têm um negócio próprio, sendo que para 22 deles, essa é sua principal fonte de renda. Foi percebendo esse grande potencial criativo e empreendedor vindo das periferias e favelas, que nasceram as agências Silva e Solano Trindade, cada uma com seu foco, mas ambas com a missão de destacar os talentos criativos vindos desses espaços. E a gente tem de tudo aqui, né? Profissionalismo, antes a gente não tinha os equipamentos, mas hoje nós temos os equipamentos, tá ligado? E muito mais do que isso, nós temos uma quebrada linda para a gente poder retratar para além da violência, para além do estereótipo de que aqui é um lugar violento, né? Então acho que a publicidade, a propaganda pode ajudar muito desenhar uma narrativa muito mais positiva da periferia, né? Que não é só a violência, não é só o tráfico, é muito mais do que isso. São pessoas incríveis, artistas maravilhosos, trabalhadoras que querem viver numa cidade feliz. Quando a periferia está feliz, toda a cidade está feliz. E aí quando a gente fala, né, do propósito da Silva hoje, é muito ajudar as marcas a construírem estratégias de comunicação que elas considerem o Brasil das pessoas reais, assim. Então, que a gente não crie enquanto publicidade, mercado de comunicação de uma maneira geral, aspiracionais que sejam tão distantes da realidade brasileira que a gente não considere movimentos culturais emergentes, aquilo que está pulsando no país, e a gente projete só um aspiracional gringo, branco, que ele não está conectado, assim, com a nossa vivência, né? Com aquilo que é popular, assim, no Brasil. Então a gente tem trabalhado muito com as marcas nesse propósito, assim. Cara, você quer falar de Brasil e entender como conectar com as pessoas? A gente constrói isso junto com as marcas, sabe? É bem esse desenho. Uma pesquisa da Digital Favela mostra que 88% dos moradores da favela confiam mais em influenciadores que vêm dessas comunidades do que em famosos. Esse dado confirma que ter agências e criativos vindo desses ambientes pode ser tanto bom para a marca como para a criatividade de forma geral. Isso porque a diversidade de talentos criativos também impacta nos trabalhos criativos. Quando você tem mais pessoas diferentes no mesmo lugar, você vai chegar num lugar que é muito melhor, mais interessante do que um ambiente onde todo mundo foi formado na mesma faculdade, onde todo mundo tem mais ou menos as mesmas experiências, assim. Então acho que quando a gente fala sobre ponto de vista, ampliar as possibilidades criativas, para mim é um dos pilares principais quando a gente pensa nisso. E quando a gente fala sobre esse ponto de talento, acho que tem uma questão aqui que é... Assim, quando a gente começou, a gente via que tinham muitas pessoas que elas eram fantásticas naquilo que elas estavam fazendo. Elas eram diretoras criativas, elas eram fotógrafas, elas eram stylists e elas tinham um repertório imagético-cultural muito alinhado com aquilo que a gente queria fazer. Mas quando a gente pensa nessa chancela de mercado, elas não tinham a chancela do mercado. Então era como se elas não existissem, assim. E quando a gente fala sobre esses talentos que vêm da periferia, para mim tem um ponto que é... A gente precisa mudar o critério. Quando você muda o critério e entende outras formas de fazer, que você vai colocar muito valor e vai ver como algo muito positivo alguém que estudou em uma universidade particular e que ela estagiou num lugar que era zero óbvio. E aquela pessoa vai trazer outros insights, outras coisas. O que de fato a gente tem é uma parada genuína que as agências do centro têm que chamar nós para ter. E a oportunidade que a gente oferece para as empresas é fazer isso de forma direta, poder conectar essas empresas diretamente e poder cada vez mais a gente gerar renda, a gente conseguir gerar mais trabalho para essa nossa juventude e a gente avançar juntos e poder criar o que a gente mais faz nas pessoas, que é o sentimento de pertencimento. Só as pessoas da periferia, só os influencers da quebrada conseguem criar um sentimento de pertencimento a essa marca, porque são as pessoas daqui, as pessoas confiam na gente. Nos últimos anos, muitas marcas e anunciantes começaram a perceber os benefícios de se unir com agências e talentos da periferia. Porém, esses são apenas os primeiros passos de um longo caminho a ser percorrido. Vejo essa evolução. Acho que não dá para dizer que não está evoluindo, porque acho que se a gente vai num caminho assim, a gente acaba deslegitimando o trabalho de muita gente. Tem muita gente muito séria e comprometida fazendo recrutamento, fazendo desenvolvimento dentro das empresas, etc. Então, eu vejo que isso está acontecendo, mas eu acredito que a gente ainda está num caminho que ele é muito superficial, que é a gente pensa em talento, em recrutamento, e aí a gente tem critérios. Ah, não, a gente vai contratar pessoas negras, a gente vai contratar agentes da periferia, a gente vai contratar a população LGBTQI, pessoas que vieram de outras universidades, etc. Mas o poder de decisão e o tempo em que essas pessoas entram dentro das empresas ou entram nas agências até o momento que elas têm um cargo de diretoria, um cargo sênior, esse tempo é muito longo. Então, eu não vou dizer que não adianta, adianta a gente trazer pessoas negras, enfim, populações que foram minorizadas para dentro do processo, mas o tempo em que a gente faz essas pessoas terem poder de decisão, ele precisa ser encurtado. A gente alarga a visão das empresas para além da Faria Lima, para além da Paulista, para além desses centros e coloca o olhar aqui, porque no final do dia quem vai comprar as paradas é as pessoas da quebrada, tá ligado? Então, é importante que essa comunicação seja feita de dentro para fora, porque a gente já viu em 90 anos de publicidade e propaganda as coisas feitas de fora para dentro. E a gente vê aí a inconsistência, coisas que beiram o racismo, coisas que beiram o preconceito. Você vê várias marcas que toda vez... Por que acontece isso? Porque não tem nós, pretos periféricos, nessas mesas de decisão. Então, é importante que a marca possa se antecipar ao futuro, levando hubs da quebrada, agências da quebrada para dentro das suas... Não só das suas empresas, mas também do âmbito de decisão, né? Para que quando sai uma campanha, essa campanha possa ganhar um mundo. No próximo e último episódio da série Criatividade Urbana, confira como a criatividade da favela gera negócios. Tchau, 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 tchau.